Olá, meu nome é William Douglas, sou juiz federal, professor, escritor, estamos aí com mais um vídeo da camisa. Eu estou aqui com uma das inúmeras milhares de camisas do Michael Jordan, que ficou imortalizado com o número 23, é considerado um dos melhores jogadores de basquete de todos os tempos, é uma referência, e tem uma propaganda, acho que da Nike, que ele fala mais ou menos o seguinte, eu perdi mais de 9 mil lances na minha carreira, eu perdi quase 300 jogos, 26 vezes eu acreditei que conseguiria ganhar o jogo e perdi. Eu falei uma e outra vez na minha vida, e é por isso que eu consegui. E ele fala isso, que 26, ou quantas vezes foi, mas é um número bastante grande, no último segundo passaram a bola para ele, ele arremessou e não conseguiu fazer. Só que o que falta deixar claro aí, é que passam a bola para ele no último segundo, porque ele é o melhor do time. Então, as pessoas confiam nele, uma boa parte das vezes ele conseguiu fazer a cesta e ganhar o jogo, inclusive tem uma vez em que ele fala que ele podia fazer um jogo, uma cesta de dois pontos e empatar, ou podia arriscar uma de três, ele falou assim, não, eu vou arriscar fazer de três. E esse tipo de postura que ele tem, de eu não estou preocupado em estar errando, eu estou preocupado em estar tentando e fazer de novo, fazer melhor, é o que fez do Michael Jordan o Michael Jordan. E aí vale lembrar que o Michael Jordan, que ficou, se imortalizou no basquete, ele foi rejeitado no time, no ensino médio, ele foi recusado pelo time porque ele não era bom o suficiente. E aí ele começou a treinar os fundamentos do basquete, todos os fundamentos, treinou, treinou, treinou a ponto dele se tornar quem ele se tornou. E ele costuma, essa frase muita gente fala, ele fala o seguinte, todo mundo gosta de ganhar, mas eu gosto de treinar, eu sou o último a chegar, o primeiro a chegar para treinar, eu sou o último a sair, isso o Oscar brasileiro também fala isso. O Jordan também fala, nunca deixe de tentar. O Jordan também fala que o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonato. Se você está achando que você vai conseguir sucesso só com talento, você está redondamente enganado. Aliás, às vezes os mais talentosos são os que fracassam exatamente porque eles ficam contando com o talento e aí não treinam o suficiente, não são disciplinados o suficiente. Então estou aqui para falar com você do Michael Jordan, com a camisa do Michael Jordan, que eu sou fã dele porque ele é uma pessoa que não tem medo de errar. E se você tiver medo de errar, você não vai tentar e se você não tentar, você não tem chance de conseguir. Você vai errar 100% dos tiros que você não der. Dos que você der, você vai conseguir acertar alguns e se treinar, vai cada vez aumentando o seu rendimento. Essa é a mensagem de hoje, espero que seja útil para você.